O Ramon, porque o pessoal fala assim, ah, a gente descobriu o Ramon, não, como é que é a história do Ramon? Mandei uma mensagem pro Ramon, via direct, falei, garoto, você é incrível, sabe como eu conheci o Ramon, eu tava com o Zancanelli treinando, e aí eu cheguei pro Zancanelli e falei, Zancanelli, não tem jeito, cara, hoje você, nos seus 22 anos de idade, na época, é o melhor clássico do Brasil, o Zancanelli teve a humildade chegar pra mim e falar assim, Renatão, você já viu o menino do Acre? Caralho, sério, eu juro pra você, aí eu falei assim, você tava comigo, Maurício? Foi lá na Blue Fit, São Caetano, ele falou, você já viu o menino do Acre? Aí eu falei assim, não, ele falou assim, aquele que foi overall do Mr. Olimpia, falei, putz, cara, eu tava no stand, tava tocando stand na época, eu tava integral e eu que cuidava ali da parte de ação de stand, então eu falei, não vi, ele falou assim, Renato, o moleque é bom, cara, dá uma olhada no Instagram do moleque, o moleque é bom, o que o moleque não tem é condição nenhuma, mas o moleque é bom. Eu conheci o Ramon com o Zancanelli, quando eu disse pro Zancanelli, você era o melhor, o Zancanelli virou pra mim, olha a índole do garoto, olha a índole do garoto, chegou pra mim e falou assim, Renatão, dá uma olhada nesse menino, aí eu conheci, mandei um direct pra ele, na mesma época o Toguro mandou também, o Toguro falou, vem pra cá, o Toguro tava com a mansão maromba, e essa mansão maromba naquela época era o lugar aonde, era o único lugar aonde as pessoas encontravam uma oportunidade de visibilidade, hoje, entendeu, vocês já construíram uma forma de fazer isso em Curitiba, nós temos a casa dos campeões, então hoje existem outros polos, mas naquela época era a mansão maromba, ele catou, foi pra mansão maromba, quando ele chegou na mansão maromba lá, no mesmo dia, o Toguro me ligou e falou assim, tiozão, vem ver esse moleque, cara, eu fui lá, gravamos, eu olhei, cara, é uma densidade, uma separação muscular, aí o Toguro falou assim, tiozão, você sabe, eu não mexo com musculação, bodybuilding, não é minha área, ajuda esse menino, e aí eu trouxe ele pro CT, e aí a gente começou a fazer ali os vídeos, tudo tal, cara, e assim, Ramon, o que você comeu hoje? Ah, hoje de manhã eu tomei um toddy, comi dois pães, na hora do almoço eu pedi três esfirras e vim aqui treinar, não batia proteína, comia quando tinha fome, e daquele jeito. Olha aonde nós levamos o Ramon. Sim. Hoje o Brasil tem o quinto maior atleta Classic Physique brasileiro, cara. É muito legal isso. E muito possivelmente o campeão do Arnold Classic agora ao raio. Mas que ele seja um top três. Que seja. Cara, a gente tá falando de quatro atletas aqui infernais. O Urs, que tá lá escondidinho, que já disse que não vai mostrar o shape. É. Cobertinho. Temos o Ramon, que hoje é comentário no planeta inteiro. É. Um podcast americano pesado aí, ele é o assunto. O Brian Wesley, que já foi Mr. Olympia. E o Ruff Diesel, que é o atual campeão do Arnold Classic. Cara, se ele conseguir ir pro top três, ele já passou o Urs dentro do campeonato passado, que no Mr. Olympia ele perdeu pro Urs. Pô, já é uma baita vitória se ele vai ficar no top três. Eu acredito muito no Ramon porque sabe o que aconteceu? Mudou a mentalidade dele e ele agora tá do lado do Eduardo. Cara, isso faz toda a diferença. Ele tá ali com o Eduardo do lado 24 horas do lado dele. Eu converso com o Edu todo dia. O Edu é um dos meus melhores amigos. Eu converso com o Edu todo dia. O Edu diz o seguinte, Renato, o Ramon sabe treinar. Claro que sabe. Como que ele vai ter aquele shape pra ele? O pessoal viaja aquele treinar mole, pô. Não. Sabe treinar, treina bem. O meu trabalho aqui tá muito mais em desafiar ele todos os dias e mostrar pra ele que ele tem chances sim de campeão do que treiná-lo. O Ramon não erra, gente. Eu convivo com ele. Se ele errasse, eu vim aqui e bati. Eu já bati gente aqui no meu podcast, tomei hate pra caramba. Eu chamo atenção às vezes. Ele não erra. Se você colocar ali uma marmita pra ele e ele falar assim, ó, meu peso... Teve um dia que o peso dele não bateu e tava chegando perto da competição. Ele ficou mais de vinte e quatro horas sem comer nada e ele ficou mais de doze horas sem tomar um gole d'água. Até o peso bater, cara. E assim, e não é você... Às vezes a gente chegava e falava assim, cara, toma um pouco... Não. Aí teve uma hora que aí... Aí ele, por exemplo, tinha passado os vinte e quatro, tem que comer alguma coisa, aí deram brócolis pra ele e tirou todos os brócolis, porque o brócolis pesava e só comeu o frango. Então, tipo, ele não erra. Ele é atleta profissional da forma que tem que ser. Mas, cara, encostar no Eduardo, velho... Porra, é um diferencial, né, cara? Você tá falando de um cara que enfrentou nove vezes o Mr. Olimpia, foi finalista oito vezes, que fez com que o Flex Lewis dissesse... Eu treinava duro todo dia com medo de você, preocupado contigo. O Flex Lewis disse isso. Um cara que foi sete vezes o Mr. Olimpia. Falar que você era o pesadelo dele, você se preparar encostado do lado de um Eduardo Corrêa, velho... Porra, é diferente, né, isso aí... Ainda sendo preparado pro Crisaceto ainda, então... Que ama o Edu e que consegue se conectar muito bem com o Edu. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. E aí E aí E aí Obrigado.